Uma mobilização para transformar o processo eleitoral no Brasil mais transparente. Hoje, no Dia Nacional de Mobilização pela Reforma Política, várias instituições apoiam o projeto Eleições Limpas. A ideia é colher no Brasil cerca de 1 milhão e meio de assinaturas para que o projeto seja levado ao Congresso para aprovação dos parlamentares. Vamos saber mais detalhes ao vivo com a repórter Bárbara Lino. Bárbara, conta pra gente como será essa mobilização pelo Estado. Bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Essa mobilização vai acontecer em todo o Estado, onde as pessoas vão estar explicando o que é esse projeto e colhendo essas assinaturas. As assinaturas são tão importantes porque é um projeto de iniciativa popular. Então, ele precisa de um número mínimo de assinaturas para ir para o Congresso, esse 1 milhão e meio aí que você disse. Então, aqui no Estado vai ter essa mobilização por essas assinaturas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui com o José Sérgio Cristóvão, ele que é presidente do Comitê de Mobilização pela Reforma Política. Bom dia, José. Quais são os pontos principais desse projeto? Bom dia. O projeto, ele conta com uma série de temas que estão na ordem do dia, na cena política nacional. Por exemplo, a questão do financiamento democrático de campanhas, no entendimento da OAB e dessa série de entidades que vêm congregando esforços em torno da reforma política, a empresa tem que ser excluída do processo de doação. Até porque nós entendemos que a empresa propriamente não faz doação, faz investimento em campanha eleitoral e isso vai ser cobrado de uma maneira muito cara depois do país e da população em geral. E maior participação das mulheres? Perfeitamente. Afora a questão do financiamento, nós entendemos que a mulher tem que ser inserida com a maior participação, e efetiva participação na política. Um terço dos quadros da política nesse projeto são destacados para as mulheres. A questão também da criminalização do Caixa 2. Notem os ouvintes, os telespectadores, que nós não temos inclusive uma lei no Brasil que criminalize o Caixa 2. A questão da prestação de contas, inclusive, pelo projeto, o candidato vai ter só 24 horas para fazer a prestação das suas contas. A questão do mandato partidário, o mandato pertencer ao partido e não ao político, e nós fortalecermos a representação partidária, fortalecermos os partidos políticos, inclusive com um sistema de eleição proporcional em dois turnos, que vem a qualificar a nossa representação democrática e qualificar propriamente a nossa democracia. Eu costumo dizer que assim como nós tivemos o projeto de lei da ficha limpa, que atacou as consequências da corrupção, agora a lei das eleições limpas vai na causa do problema, vai na raiz da corrupção eleitoral e tenta diminuir a força e o influxo econômico, o influxo financeiro nas campanhas eleitorais, tornando as eleições com certeza mais limpas. Então, quem quiser participar e que gostou desse projeto, que quer que apoie as eleições mais limpas, pode ir em todo o Estado aí nas mobilizações que vão acontecer. Aqui em Florianópolis, a partir das 8 da manhã, vão estar sendo recolhidas as assinaturas aqui no Ticem, em Chapecó haverá coleta de assinaturas na Praça Central, ao lado da Havan, em Rio do Sul também na Praça Central, em Blumenau no Fórum do Município e nas demais cidades como Joinville, Lages e Criciúma, nas sedes das subseções e nas salas da OAB. Muito bacana essa iniciativa, né Adriana? Voltamos com você. Com certeza. Queremos eleições mais limpas e menos corrupção no Brasil. Muito obrigada, Bárbara, pelas informações.